Se dor, desesperos e tristeza vierem atingir teu coração Te lembras que tu tens uma esperança no poder glorioso da oração Olha pra cima, tem fé em Jesus Não desanimes, carrega tua cruz Jesus que era assim, sua cruz encarregou Foi até o fim, não desanimou Caminhos de pedras ferem teus pés E às vezes tu queres desanimar Mas olha pra Cristo em fé Pois Ele venceu e tu vencerás Olha pra cima, tem fé em Jesus Não desanimes, carrega tua cruz Jesus que era santo, sua cruz carregou Foi até o fim, não desanimou Dobra os joelhos, busca a Jesus E entrega a Ele as tuas aflições Sinta a paz que Cristo dá Pois Ele recebe as tuas orações Olha pra cima, tem fé em Jesus Não desanimes, carrega tua cruz Jesus que era santo, sua cruz carregou Foi até o fim, não desanimou Eu quero o fim, não desanimou Pedra meu coração, seu diamante E eu queroi SAMU